E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como tá fazendo ligações confidenciais. Lembrando que o intuito desse vídeo não é motivar vocês a fazerem ligações confidenciais, beleza? Bom, vamos lá. Vou tá ligando aqui desse celular aqui para esse, certo? No celular que você vai ligar, você diz que jogo da velha, 31, jogo da velha. E digita o número do celular que você vai ligar, certo? No meu caso eu vou ligar para esse celular aqui, certo? Vou ligar aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, certo? O jogo da velha, 31, jogo da velha e o número do chip que você vai ligar, certo? Você liga aí. Vou tá ligando aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Vocês podem ver, ó. Ó, número confidencial, beleza? Vou ativar aqui o alto-falante, ó. Tá vendo, ó? Vou recusar aqui, ó. E aí pessoal, como vocês viram, esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Eu fui, valeu e tchau!